A educação, vários negócios vão passar por mudanças e a educação eu acho que ela vai passar por sérias mudanças, viu cara? Eu acho que a partir de, já a partir de agosto, eu acho que a educação no Brasil, ela muda completamente, tá? Então eu não sei se esses modelos de franquias, esses modelos de unidades próprias, elas vão vingar não. É mais fácil alguém da sua cidade ou da sua região, ele tomar a decisão ou dele abrir uma escola no mesmo modelo, né? Ou ele ter uma franquia de alguma unidade, de alguma rede que possa atender a região. Então, porque a partir de agosto, a partir de tudo isso que a gente vem acompanhando, essa crise toda, eu acho que a educação, ela muda. A educação, ela passa por transformação total a partir dessa pandemia. Mas por que isso vai acontecer? Perceba que até então, principalmente quando a gente fala de educação na área da saúde, até então a educação, ela tinha uma resistência muito grande, né? A educação à distância, ela tinha uma resistência muito grande até chegar a esse vírus, até chegar a essa pandemia. Quando chega essa pandemia, você tem uma mudança completamente do cenário. Então você tem hoje todas as instituições fazendo os seus cursos, os seus programas online e você tem também a medicina partindo para o online, partindo para o atendimento online. Eu acho que a partir do momento que a gente passar essa fase, eu acho que, na minha opinião, e é o que a gente vai implantar no Instituto Simas de Ensino, tá? A gente vai ter um modelo híbrido. O que é esse modelo híbrido? Eu vou dar oportunidade para o meu aluno, ele assistir o conteúdo presencial, mas eu quero ver, ainda é um estudo que nós estamos fazendo aqui no Instituto, Eu quero tentar fazer com que esse conteúdo também seja transmitido online e ao vivo para aqueles alunos. Então o aluno, ele passa a tomar a decisão seguinte, hoje eu não quero ir para a escola, hoje eu vou ficar em casa e eu vou assistir esse conteúdo da minha casa. E olha só como vai ser interessante isso. A gente vai ter esse conteúdo presencial, nós vamos ter esse conteúdo online e ao vivo, e nós vamos ter esse conteúdo gravado em uma plataforma. Então eu acho que vai ser uma transformação, cara, total na educação. A educação, ela passa por uma mudança e não adianta, eu vejo muita gente falando que é contra esse modelo de ensino à distância, mas isso é uma realidade, isso não tem como. Por exemplo, eu com vocês aqui, eu estou online, à distância e ao vivo com vocês. Esse conteúdo aqui, ele tem a possibilidade de ficar à disposição agora no IGTV por... Para sempre. Então no Instituto Simas, o que nós vamos fazer? Isso é um projeto que eu estou abrindo isso para vocês aqui no Instagram, tá? Isso a gente está em análise ainda. A partir de agosto, o aluno, ele se matricula no curso presencial. Esse aluno tem a possibilidade de assistir presencial, ele tem a possibilidade de assistir na casa dele ao vivo e online, e ele tem a possibilidade de assistir posteriormente o conteúdo gravado numa plataforma. Só que, se ele tiver alguma dúvida, esse aluno pode entrar depois no horário de coordenação do professor ou do coordenador do curso e ele tirar as dúvidas dele. Então vai ser um modelo que a gente vai fazer um teste agora, para a gente ver se realmente funciona. Eu acredito que funciona demais. O que não funciona? Toda parte prática. Curso somente online, no nosso modelo, nós somos especializados na área de saúde. Totalmente online, ele não vai funcionar. Não tem como funcionar. Porque aí você só fica se alimentando de teorias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.